Me dizendo, mas o Léo chegou e falou assim, cara, pra tu ver a união que tem a nossa música gaúcha, né? Pá, os mirins estão atrás de ti, e nós batalhando ali com o Eco do Minoano. Ué, galera, já chegou assim, já? Pá, tu vai tocar com os mirins, os cara não tem baile nenhum esse ano aí. Os mirins estão quebrados, tu vai tocar com os mirins, bem nessa pegada aí. E eu, Gurizote, tava ali, fiquei meio morando no ônibus, né? Eu e meu irmão, algumas vezes ali no Eco do Minoano, roubamos a ração do cachorro dele, tava bonzo, pra comer. Sim, pior que a verdade, cara, pior que a verdade. Capaz! Sim, sim, nós não tinha, não vinha o Pila, tocava pouco também. Sim. E uma noite nós tava varado de fome lá e... Mas passamos a perna no cachorro dele. Fomos lá no saco da ração Bonzo lá e se atracamos, eu e meu irmão. Daí ele disse, mas não vai pros mirins, não vai pros mirins, que eles não tem baile tão quebrado. Bem assim. Capaz! É, isso que eu tô falando é... Enfim, independente, né? O querido Léo não tá entre a gente mais, mas o Jean sabe disso, porque o Jean também tava junto. Não foi o Jean que falou, mas o Jean Paim tava junto. Sabe disso. Sim. E aí a gente foi tocar, um dia depois, esse baile beneficente no CTG Tcharaju. CTG Tcharaju de Porto Alegre. Tcharaju. Não, fica tranquilo que eu não empunho os parceiros. Tá. Não, mas vai que tem alguém, algum colega... Ah, mas ele vai estar lá do outro lado, não vai incomodar aqui, né? Ah, então tá bom. Capaz de pular o Luizinho no meio do vidro. Ah, eu não duvido nada. Era no CTG Tcharaju. E... Só que... Reza a lenda não, né? É real. O Chico Albino, ele saiu um pouco, né? Aham. Saiu um pouco de casa. E naquela noite que a gente foi tocar, eu tava com o eco diminuando, o Albino e o Chico foram. O Albino e o Chico foram. E aí eu vi aquelas... Aquelas duas legendas ali, né, cara? Ah, imagina. E eu, a minha vida sempre foi mirins, né? Me criei vendo mirins, né, cara? É... Existia maior fã? Eu acho que não tinha. E eu vendo os dois e vendo o Albino ali, eu olhava pro Albino e imaginava as músicas dele, tudo passava na minha cabeça, assim. Nossa, imagina, cara. Aí eu olhava o Chico, assim, pra ser meu Deus, eu tô perto desses homens aí, cara. Tu já tava cocheado do Chico, já na cabeça. Ai, meu gurizinho! Ah, cara, e nós ali... Tá ali um pouco, eu tô perto do palco, assim, passo... E aí, gurizinho? Vamos viajar ou não vamos? Ah, sério? Meu Deus, já tremeu as perninhas. Pois é... Aí eu sentei um pouco na mesa com os dois ali e tal. Daí eu nunca esqueço que o Jean falou que nós... Eu tava ali, né, daí eles iam sair pra livramento. Até o Volmir Dutra tava nesse baile. Que é o baile que o Flávio Matos foi cantar junto. Foi o primeiro que eu fui. Aham. Era uma quinta-feira esse baile. E os mirins iam viajar pra ele tocar em livramento. Sexta da manhã, sete e meia da manhã. Sim. E eu cheguei e bati martelo. Eu, pro Albino. Albino, eu vou viajar com vocês. Nós ia ter baile com o Ectominion, acho que no sábado. Mas eu tocava Gaita Ponto e tocava pouco tempo de Gaita Ponto. Sim. Bem pouco tempo. Na época, Gaita Ponto era pouco tempo de palco, né? Sim, sim. E geralmente era no final, né? Tanto que nos próprios mirins eu tocava, às vezes... Quarenta minutos, trinta minutos, finais do baile. Os mirins era o... A abertura era... Vamos dizer assim, em termos de tempo era pouca, mas por ser com os mirins, era maravilhoso, né? Claro, Bruno, tá louco. Então, assim, eu... Eu... Cheguei lá fora pra pegar as coisas. Não, tu não vai. Eu falei, eu vou. Lembra que eu falei antes da teimosia? Aham. Não, não. Tu pode até tocar com eles, mas amanhã tu não vai. Eu falei, tu quer ver? Eu vou. Eu tenho pavor quando os caras... Não, tu não vai. Não, peraí, a vida é minha. Aí sim. O Jean é meu amigo, até quero dar um abraço pra ele. Sim. Mas era coisa de banda e da época, isso faz muito tempo, né? Gurizado. É. É. Todo mundo amadurece, amadureceu, enfim. Aí eu fui, pousei lá no Léo 14 e eu tinha que ir, como é que é ali no triângulo ali da CIS Brasil? Tinha um mercado ali. Não me lembro que o mercado era aquele que tinha. Hoje eu sei que tem um Rissu ali, um enorme. Ah. Eu acho que é Rissu, sei eu. Não, não, não tinha o Rissu, era antes disso ainda. Mas enfim, que não se perca. Tá. Tô eu parado lá na frente do estacionamento, com a gaita, mochilinha, a mesma mochila que ela. Uhum. E encosto um Santana quatro portas, assim. E aí desceu um gurisão, assim. Pô, olhou assim. Rodrigo Pires? Aí eu falei, sim. Vem. Daí quando eu fui pegar as coisas pra ir, ele já foi correndo lá e pegou a minha gaita. Ó. Marlon Castilhos. Olha aí, cara. É. Foi me buscar pra me levar no posto do Eville pra gente sair. Que show, cara. O Marlon. O Marlon ia junto, ajudava a carregar, ajudava a montar. Sim. Né? E aí eu entrei no ônibus e o Albino pediu pra eu tocar, pra ele ver eu tocar. Porque o Albino não tinha me visto tocar. O Chico, sim. Sim. O Chico, eu ainda dançava na Invernada do CTG, do Porteira Velha. E teve um baile no Orfeu, de São Leopoldo. E o Porteira Velha foi dançar. E aí quem tava tocando era o Érico Darcy, porque o Albino foi fazer uma cirurgia. Não me lembro do que que era. Foi uma coisa... Era simples. Uhum. E aí eles me chamaram pra tocar e o Chico gostou. Mas... Por isso que o Chico me ligou. Sim. Então tu olha a felicidade que eu tive de ser o primeiro gaiteiro de Gaita Ponto a tocar nos mirins. Nos mirins. Aliás, o primeiro gaiteiro fora o Albino a ser contratado fixo dos mirins, né? Foi eu. Capaz. É.